Seja mais uma vez muito bem-vindo, não deixe de assinar o canal e receber todos os próximos episódios e hoje no podcast o Amanhã Hoje eu vou falar aqui sobre Revolução Verde do Hidrogênio com a professora Suani Coelho da USP que já me contou que tem dois chapéus lá. Suani seja muito bem-vinda e conta pra gente desses dois chapéus. Muito obrigado Ricardo, é um prazer estar aqui. Eu tenho dois chapéus sim, porque eu basicamente sou professora no Instituto de Energia e Ambiente da USP, no Programa de Pós-Gradução em Energia, mas agora eu também participo de projetos no Centro de Pesquisa em Inovação de Gás e Efeito Estufa, que é um centro novo criado na Escola Politécnica, então é por isso que eu tenho dois chapéus. Muito bom, não deve ser fácil usar dois chapéus, nunca é. Você me contava que o hidrogênio tem um papel fundamental do ponto de vista da gente limpar nossa matriz de energia, mas como tudo, pra que isso seja verdade, é importante de onde vem esse hidrogênio, como é que ele é gerado. Fala um pouco sobre isso. Então, hoje em dia já se produz muitas vezes hidrogênio no mundo, mas esse hidrogênio na maior parte ele é produzido a partir de combustíveis fósseis, de gaseificação de carvão, de reforma do gás natural. Então, ele é um hidrogênio que, apesar do seu uso ficar limpo, ele tem uma pegada de carbono do processo de produção. O uso é verde, a produção é suja. Exatamente. Então, é como se você andasse num carro elétrico carregando atrás de você uma termoelétrica carvão. Que, diga-se de passagem, é uma das belezas do carro elétrico no Brasil, onde a matriz de energia elétrica é muito mais limpa do que em qualquer outro grande mercado mundial. Exatamente. Então, hoje em dia, por conta das mudanças climáticas e da necessidade de reduzir emissões de carbono, está-se cada vez trabalhando mais para produzir, por exemplo, o hidrogênio com menores emissões de carbono, ao longo do seu processo de produção. Olha, só para clarificar para quem talvez esteja menos familiarizado, quando se fala com menor geração de carbono, a gente basicamente está falando de fontes limpas. E aí, em geral, a primeira coisa que vem na cabeça, a gente está falando de energia hidráulica, solar, eólica, em primeiro lugar, mas vai além disso. Então, aqui no Brasil, nós já temos várias plantas sendo construídas fazendo a eletrólise da água, juntando energia solar ou energia eólica, e aí você quebra a molécula de água e produz o hidrogênio. E é um hidrogênio limpo, porque você está vindo a partir de uma renovada. Desculpa te interromper, mas a gente, inclusive, conversava antes que o ideal é quando não é nem a solar nem a eólica, são ambas, porque a beleza delas é que a energia é limpa. O outro lado é que a energia é intermitente e, em geral, o contrário, tem sol de dia, essa parte é muito óbvia, talvez não seja para todo mundo, mas a hora que a produção de energia eólica é maior é exatamente quando não tem sol. E aí, as duas juntas, você consegue ter energia limpa e o tempo inteiro, né? Então, a questão das energias solar e eólicas é essa questão da intermitência que tem essa solução que você está discutindo. O que nós temos olhado lá na USP é uma outra rota de hidrogênio verde que é usando a biomassa. Então, nós estamos, por exemplo, agora construindo, vai ser inaugurado no segundo semestre, uma planta de produção de hidrogênio a partir do etanol. O Brasil é o segundo maior produtor de etanol do mundo, 30 bilhões de litros de etanol. Nós estamos pensando em outros usos para esse etanol. E um deles é a reforma do etanol, que é um processo químico, que quebra a molécula do etanol e tira o hidrogênio para a gente poder usar. E esse hidrogênio nós vamos usar em ônibus dentro do campus da USP, substituindo o diesel, que é um combustível fóssil. Eu acho que é importante você contar, mas por que então usar o etanol e não como fonte de produção de hidrogênio e você não usar direto o hidrogênio? Perdão, o etanol. O hidrogênio você não vai usar porque você não tem o etanol. Então, o etanol é um combustível basicamente usado em veículos leves, substituto da gasolina ou junto com a gasolina. Para você substituir o diesel, você não pode usar o etanol, você tem que mudar o motor diesel. Então, se você vai mudar o motor diesel, é melhor você mudar o motor diesel por uma célula combustível que aceita o hidrogênio, que é mais limpo e, ao mesmo tempo, tem um rendimento muito maior do que o rendimento de um motor a combustão. Além disso, esse hidrogênio tem outros usos também, porque você pode usar esse hidrogênio para fazer fertilizantes e o Brasil importa 80% dos seus fertilizantes. Acho que é importante deixar claro, o Brasil, celeiro do mundo hoje, alimenta praticamente um bilhão de pessoas por ano de alimento produzido no Brasil. Só que, para que isso possa ser produzido, a gente precisa dos fertilizantes. Exatamente. Nós importamos 80% dos fertilizantes e isso corresponde, mais ou menos, a 30% do custo de produção das culturas agrícolas. Então, você ter uma forma de produzir fertilizantes no Brasil e, além disso, um fertilizante verde, porque ele é de origem verde, é muito bom. Claro que você pode usar qualquer hidrogênio verde para fazer o fertilizante. Perfeito. Mas, no nosso caso, nós estamos justamente querendo aproveitar que nós temos uma produção grande de etanol no Brasil para que a gente possa também produzir esse hidrogênio a partir da biomassa. Vai ser, aliás, a primeira planta no Brasil e no mundo de reforma de etanol para a produção de hidrogênio. É, e você contava que uma outra vantagem importante é que o próprio etanol, ainda que ele seja neutro, na hora que você olha todo o ecossistema, no produto, quando há queima do etanol, você tem uma emissão de carbono na atmosfera. No caso dessa transformação, você consegue capturar o que é a emissão sem que ela seja jogada na atmosfera. Fala um pouco mais sobre isso. Então, quando a gente trabalha com biocombustíveis, a gente tem o chamado carbono biogênico, que é o CO2 vindo da biomassa. Por que isso? Porque todo o carbono e CO2 que vai ser produzido ou no processo de produção ou depois no veículo, ele é absorvido na fotossíntese da planta que cresce. Ou seja, resumindo, não é que não haja emissão do gás carbônico, ela sim acontece, só que a planta depois, ela reabsorve esse gás carbônico. Por isso que hoje em dia a gente está trabalhando em retirar esse CO2 que já vai ser absorvido e estocar ou transformar em outros produtos de forma que ele saia da atmosfera e com isso a gente consegue um balanço de carbono e menores emissões para todo o processo. E quando você faz a reforma do etanol para o hidrogênio, você pode também, num segundo momento, nós não estamos fazendo isso ainda, mas vamos fazer, você pode pegar o CO2 que vem daquele processo de reforma e também estocar. Então, você tem um hidrogênio ainda mais limpo porque ele não tem a pegada de carbono nem do carbono biogênio. Ou seja, o potencial que o Brasil tem de ser líder global em produção de hidrogênio verde é absolutamente gigantesco. Porque vamos olhar de todas as fontes possíveis desse hidrogênio verde. Você fala de etanol, como você já comentou, o Brasil é o segundo maior produtor mundial. Quando a gente fala de energia hidráulica, o Brasil e dos grandes países é o que tem a maior parte da sua matriz de produção de energia elétrica que vem de fonte hídrica. Quando a gente fala de eólica e solar, o Brasil tem uma vantagem gigantesca, particularmente na região nordeste, de geração muito barata de energia, tanto solar quanto eólica, dado uma disponibilidade maior. Ou a mesma, se pegar a mesma planta eólica ou a mesma placa solar, dado as condições climáticas, ela tem uma geração maior de energia, o que significa uma redução de custo de produção. Resumo da ópera, quer dizer, estamos com a faca e o queijo, basta conseguir transformar-se em realidade. E nós temos ainda, além disso, o uso da biomassa, porque todas as usinas usam bagaço de cana nas caldeiras, gera um excedente que é vendido para a rede. Isso é mais ou menos uns 10% da nossa matriz elétrica. Então, além da hidráulica, além da solar, além da eólica, nós temos também a biomassa contribuindo para uma matriz renovável. Tem total razão. Ou seja, quando a gente olha para frente, é difícil imaginar, primeiro, que o hidrogênio verde não vai ter uma importância crescente no que é a matriz, particularmente, de energia para a mobilidade, mas, como você já colocou, vai além disso. Segundo, que o Brasil não tem um papel muito importante. Nesse sentido, o que você vê como os entraves, ou dificuldades para que isso possa acontecer? Quais são as condições para que esse potencial se transforme em realidade? Bom, a primeira coisa, nós precisamos de investimento. Essa planta de etanol para a produção de hidrogênio é um investimento de 10 milhões de dólares lá na Universidade de São Paulo. Claro, é uma planta piloto. A ideia é que, à medida em que você aumenta a escala, você vai ter um menor custo de produção. Mas você ainda precisa de investimento. Você precisa também olhar outros processos, porque, além de você fazer a reforma do etanol, você pode, por exemplo, fazer a reforma do biometano, que também é um produto das usinas de cana. Então, você tem diferentes rotas para essa produção do hidrogênio, mas você precisa de investimento para que isso aconteça. Você precisa de políticas de incentivo. Espera aí, deixa eu pegar só um investimento que você tocou nesse tema. Eu acho que vale a pena falar. A GWM desenvolveu e apresentou um sistema de células de hidrogênio na feira de veículos elétricos. E ela fechou um acordo com o governo de São Paulo para investir nessa tecnologia aqui na fábrica brasileira. Então, é falar, investimentos são importantes para viabilizar isso. Já estão acontecendo. Eu acho que é relevante, porque hidrogênio é um dos temas que, quando a gente fala, as pessoas normalmente pensam no amanhã, não vê o lado do hoje, do que já está acontecendo. Por isso que eu queria trazer a atenção sobre isso. Então, inclusive, quando a gente lançou essa planta de reforma do etanol, o governador Tarcísio esteve lá, ficou bastante entusiasmado. Então, eu acredito que a gente deve ter um apoio. Mas a gente realmente precisa de, não só incentivos regulatórios, por exemplo, a gente vai rodar os ônibus de hidrogênio na USP. Por quê? Porque a gente ainda não tem autorização para fazer isso na cidade de São Paulo. Eu preciso de regulação para isso. É, mas, então, eu acho que esses são dois pontos que normalmente vêm depois. A tecnologia vem antes da regulação, sempre. Porque quando não existe a tecnologia específica, não existe a regulação para a tecnologia. Então, o que nós precisamos, e aí eu entendo a sua preocupação, nós no Brasil, em geral, não somos os mais ágeis do mundo a responder na regulação. E isso pode ser um entrave. Então, sim, precisamos de agilidade a fazer isso. A segunda preocupação grande que normalmente existe é relacionada a preço, que também é uma característica de novas tecnologias. Sempre que elas surgem, elas são mais caras. Por exemplo, a gente falava de energia solar e eólica. Isso já foi verdade antes, lá atrás, com outras tecnologias. Mas estou pegando algumas mais recentes. Quando elas surgiram, o custo de geração de energia solar e eólica era maior do que custo de térmica ou custo mesmo de hidrelétrica. Hoje é o contrário. Hoje é a energia mais barata. Não só é a mais limpa, mas é a mais barata que a gente está. Isso depende de desenvolvimento de tecnologia e ganho de escala. Você vê algum entrave para que aconteça a mesma coisa com hidrogênio? Porque hoje é caro. O que há de casos de hidrogênio, a geração ainda está cara. Só que, normalmente, o custo disso cai muito mais rápido do que a gente consegue imaginar. A gente imagina que sim. Até porque você tendo diferentes rotas de produção do hidrogênio verde, com solar, com eólica, com hidráulica, com biomassa, reforma de etanol, reforma de biometano, você tem várias fontes competindo. Isso também ajuda a todo mundo contribuir para que os custos se reduzam. Perfeito. E eu acho que essa, no fundo, é uma parte importante que a gente precisa entender. Imaginar ou querer que o hidrogênio verde venha de uma única matriz, primeiro é um erro, não vai acontecer, mas que bom que não vai, porque não só tem a competição que você falou, mas essas fontes, no fundo, elas se somam e se multiplicam, no sentido de que você ganha em vários aspectos. Você consegue ganhar, eventualmente, em redução de custo de produção, que, por qualquer razão, ficou mais barato produzir de uma fonte do que de outra. Segundo, você consegue ganhar, do ponto de vista de garantir, como a gente falava, se for só eólico ou só solar, você tem um problema que tem hora que não está sendo gerado. Enfim, então tem vários ganhos. E eu acho que tem um outro importante, que, no caso do hidrogênio, é diferente, porque, como você colocou no processo de produção, você pode capturar, eventualmente, gás carbônico que está sendo gerado nesse processo de produção. Mas, uma coisa que acaba acontecendo, e acho que é importante a gente trazer, é quando eu falava, olha, então o veículo elétrico que roda com energia elétrica que foi gerada de uma planta de carvão, ele teve uma geração, sim, muito maior de gás carbônico. Mas tem um detalhe, essa geração de gás carbônico acontece onde está a planta de carvão, que não acontece na cidade, que é onde o veículo, que é onde a maior parte das pessoas vivem, ele está rolando. Então, eu acho que, primeiro, tem que ser verde, e, segundo, que bom que é de várias fontes. Você concorda com isso? Olha, eu acho que a gente, nesse ponto, a gente precisa olhar um pouquinho aspectos técnicos, porque, quando a gente fala em impactos ambientais, a gente tem, basicamente, dois grandes grupos de impactos ambientais. A gente tem os impactos ambientais locais, que é justamente a emissão dos carros a diesel, do ônibus a diesel, do carro a gasolina, que é o impacto local naquela cidade. Então, quando eu tenho o carro elétrico, eu tenho um impacto praticamente zero, como o carro hidrogênio. No entanto, eu tenho também os impactos que a gente chama globais, que são os famosos impactos do aquecimento global, da mudança climática, que tem toda a discussão agora do que está acontecendo, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Então, quando a gente olha impactos ambientais, a gente sempre tem que olhar não só os impactos locais, mas também os impactos globais. Completamente de acordo. Completamente de acordo. Até para deixar claro, o meu comentário não foi no sentido... E por isso mesmo que eu falei, olha, quando você tem a geração, por exemplo, de energia elétrica de uma planta de carvão, você tem os impactos negativos e são os globais a que você se refere. A diferença é que, em alguns casos, que é o que acontecia com veículos a combustão, a gente tinha os dois. Você tem o global e o local. O ideal é a gente se livrar dos dois. E é por isso que eu dizia de uma geração de hidrogênio ou uso de veículos elétricos de fonte renovável. Aí sim, a gente está resolvendo os dois. Mas, melhor resolver pelo menos um do que não resolver nenhum dos dois. É, eu acho que esse é o ponto. Suani, deixa eu saber uma coisa. O ponto aqui do nosso podcast é trazer a atenção para coisas que a maior parte das pessoas veem como o futuro, mas que já é uma realidade. É o amanhã hoje. Eu queria saber, para você, o que é o amanhã hoje dessa revolução verde do hidrogênio? Eu acho que o amanhã hoje é que o hidrogênio já está cada vez mais acontecendo. O que se pensava antigamente e quer alguma coisa para daqui a décadas já está acontecendo agora. Então, eu acho que realmente o amanhã hoje é o hidrogênio verde. Não só o hidrogênio em geral, isso já acontecia, mas o hoje é o hidrogênio verde. É, eu acho que a diferença do passado para o presente é o verde. E diga-se de passagem, é o que muda o futuro. Porque um futuro com hidrogênio não verde é uma nova fonte de energia, mas não resolve uma questão ambiental, uma questão, inclusive, de saúde, porque o ar que a gente respira tem impacto na vida de todos nós. E essa é a mudança. E, de novo, e eu estou com você, não é uma mudança de futuro, já é uma mudança de presente. E será cada vez maior no futuro quando a gente baratear o custo, quando a gente tiver mais investimento, quando tiver tudo isso. Algo importante que eu deixei de fora que é importante acrescentar? Não, eu acho que não. Eu acho que justamente o importante é a gente, quando pensa no hidrogênio, a gente lembrar as diferentes fontes renováveis, que eu queria voltar. Porque hoje em dia no Brasil se fala muito no hidrogênio a partir de energia solar e eólica, mas eu queria colocar mais um pontinho nessa curva, que é o hidrogênio da biomassa, que é o que a gente está fazendo. Ponto colocado. Precisamos de muito hidrogênio verde e aproveitar as vantagens competitivas que o Brasil tem para poder gerar isso de forma eficiente, barata e tornar o ar que respiramos todos melhor, colaborar para melhorar questões climáticas no mundo inteiro. O mundo agradece, todos nós precisamos. Suani, muito obrigado. Bom demais ter você aqui. Essa conversa rendia, dava para muita coisa. Mas eu queria agradecer a você e a todos que nos acompanharam até aqui. Gostou? Curta, por favor, o podcast. Caso você ainda não assine, assine e receba todos os próximos episódios. E confira os episódios anteriores, porque a gente tratou de muita coisa importante que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Até o próximo, ou amanhã hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho